Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Condutores e veículos que têm direito à isenção do IPVA 2022 no Rio de Janeiro. O IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um imposto que deve ser pago anualmente pelos motoristas. É um imposto estadual, porém, existem situações que garantem a isenção do imposto. No Rio de Janeiro, os automóveis, a partir de 15 anos de fabricação, ficam isentos do pagamento do IPVA. Vejam que existem outros motivos que garantem a isenção do IPVA. Um deles é a isenção automática, destinada às categorias de trabalhadores que têm o veículo como instrumento do trabalho. Nesta situação, podemos inserir os taxistas, mototaxistas, ônibus para transporte escolar e transporte de pessoas com direito diplomático, trâns e máquinas agrícolas, maquinário de construção civil, industrial ou no manejo de cargas, como guindastes e empilhadeiras, entre outros. Mesmo que estas concessões sejam feitas de forma automática, o motorista precisa prestar atenção, pois se isto não acontecer, será preciso solicitá-la através de uma ação declaratória tributária. Também tem a isenção de IPVA por doença. Em caso de doenças do proprietário, os carros novos e usados estão aptos a receber a isenção, porém precisam ser adaptados para o uso do paciente e que tenha a liberação para a condução do carro. Segundo, a aptidão física do requerente e acompanhamento médico. Como vocês puderam ver, as pessoas com deficiência também têm direito à isenção do IPVA. Então, aí está, meus amigos, aproximando-se o final do ano, começo de 2022, já para se pensar no pagamento do IPVA, como falamos, o imposto estadual. A isenção do IPVA varia de estado para estado da federação. Há estados da federação que, a partir de 10 anos de fabricação do veículo, já estão isentos do IPVA. O cidadão pode se deslocar até a secretaria de fazenda do seu estado. Como falamos, depende do estado da federação onde este veículo é matriculado. Tem estados que começam a partir de 10 anos, porém tem estados que não dão nenhuma isenção, como é o caso das Minas Gerais. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo, 24 de outubro de 2021. Muito obrigado a todos.